No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo e dessa vez a gente vai mostrar o lance mais agoniante da partida contra o Santos O lance que virou polêmica, que todos começaram a criticar aí o jogador Bobson E que cara, simplesmente foi realmente um descuido, foi um lapso ali que deu nele Que ele acabou dando um apagão e não conseguindo tocar a bola pro Douglas Costa E vocês vão ver esse lance agora, mas antes quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol Se vocês não conhecem ainda, gurizada, mano, pelo amor de Deus, como é que não conhece a OneFootball, cara? Baixa aí embaixo, o link tá na descrição, é de graça e você pode baixar pra Android e também pra iOS Cara, a OneFootball você consegue ver as notícias de qualquer time e de qualquer competição, de qualquer coisa de futebol E obviamente, tem a tabela aí pra vocês verem de qualquer campeonato, inclusive do Brasileirão Então baixa aí e fica ligado por tudo aí que está acontecendo no Mundão da Bola Então vamos para o vídeo e vou mostrar pra vocês agora o vídeo que deu muita agonia no torcedor gremista É, gurizada, foi esse lance aí mesmo Mas o Bob Sim já se desculpou com a torcida aí no Instagram, ele falou que realmente ele errou, ele devia ter passado na hora do jogo ali Ele ficou, né, sentiu aquele nervosismo e no fim foi um lance muito rápido e acabou se descuidando Mas ele falou que vai prestar mais atenção nas próximas vezes Cara, o Bob Sim jogou muita bola e claro que deixou a gente muito irritado naquele lance Mas acontece, né, acontece e o Bob Sim tem certeza que vai mostrar muito mais do seu futebol pra nós em breve E esperamos aí que ele tome o lugar aí da titularidade do Grêmio que esse cara merece Galizadado, se inscreve no canal, deixa aquele like, tamo junto, valeu, fui! E aí